Querido Deus, estamos felizes na expectativa de que, através dessa oração, a Tua unção liberada, confirmando, poderá produzir muita mudança, pois estamos necessitados de transformação. Então, queremos que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a Sua formosura. Nossos ouvidos sejam abertos para aprendermos no Teu Santo Templo. Dá-nos um coração ensinável, apegado ao Senhor, que valoriza, que tem fome da Tua Palavra e que tem o maior amor pelos perdidos para levá-los ao Evangelho genuíno. Diante de Ti estamos, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, agradecidos, Pai, porque temos esse privilégio de habitarmos no esconderijo do Altíssimo e de usufruirmos desta operação da graça em nosso coração pela comunhão diária com o Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, sabendo que o Senhor tem o interesse em ouvir a nossa oração e responder, pois somente o Senhor e mais ninguém se importa e tem condição de operar. Como dizia o salmista, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Pai, desde a queda, o homem anda por vista, procurando solução nas circunstâncias e nas pessoas. Mas aquele que for sábio compreende que o nosso socorro vem do Senhor. E ao invés de ficar preocupado olhando para as circunstâncias, olhando para aquilo que aparentemente está dando errado, para os gigantes, para as suas fraquezas já confessadas, o sábio, ele vai olhar e meditar na sua palavra e crer que do Senhor já está vindo o socorro. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. A nossa expectativa está tão firme de que o Senhor nos guiará em triunfo sempre, de que o Senhor é fiel e de que o nosso socorro virá sempre do Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A nossa segurança está tão firme no Senhor, que ao invés de se preocupar, nós começamos a te adorar e programar, fazer o bem nesse dia, ajudar aqueles que estão sofrendo, libertar os cativos, curar os doentes, profetizar vida no arraial do Senhor, arrependimento e salvação, o batismo com o Espírito Santo, os dons excelentes. Queremos estar envolvidos na dimensão da Tua glória. Queremos estar envolvidos com a Tua presença, que embora invisível, ela é mais real do que tudo. E estando envolvido na Tua presença, Te adorando e fazendo o bem, buscando o reino de Deus e a Sua justiça, certamente, Pai, perceberemos que o Senhor já está agindo há muito tempo. Não precisamos ver como Tomé tocar para crer, mas queremos tanto que o nosso socorro vem do Senhor, que nós Te adoramos. Como diz o salmista no Salmo 106, 12, então creram nas suas promessas e cantaram seus louvores. É quando a fé se transforma em adoração, que ela está na sua intensidade máxima e saudável. Uma fé que não se mistura com a preocupação, ansiedade, medo, murmuração, mas uma fé que se transforma em adoração. Pai, do Senhor vem muito mais do que pedimos ou pensamos. Certamente, essa pessoa que está enferma pode olhar para o diagnóstico, para o papel, para os médicos, para o seu corpo e dizer, de onde virá o meu socorro? E certamente ela sabe que o Senhor já está agindo. Lá na cruz do Calvário, o Senhor levou as nossas enfermidades. O Teu Espírito está se movendo e a Tua unção despedaça todo o jugo, Pai. A Tua unção, ela dá conta de qualquer enfermidade, qualquer infecção. A Tua unção, ela é maior que qualquer doença. A Tua graça pode levantar essa pessoa das drogas, da prostituição, libertar essa pessoa que está com um problema de feitiçaria contra ela. Essa pessoa que está desempregada, endividada, ela pode prosperar. Porque a Tua unção, ó Deus, é maior que qualquer circunstância deste mundo caído. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é muito superior aos efeitos da queda. Deus querido, se voltar a Ti de coração por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor possa dar ou fazer, mas sabendo que ao buscar o Senhor, renovar a nossa mente pela palavra, a fé vai brotar. E através da fé é do Teu interesse, Pai. Que os efeitos do Calvário venham sobre essa vida. Pois o Senhor não morreu em vão. O Senhor certamente levou as enfermidades lá na cruz para que essa pessoa possa usufruir da cura divina. Foi por isso que o Senhor se manifestou em carne. Para desfazer o domínio do pecado, os efeitos do pecado. Foi para isso que o Senhor veio para este mundo para gerar um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Um povo santo. Um povo envolvido em alcançar vidas que estão sofrendo e levá-las ao arrependimento, à fé, à maturidade espiritual. Pai querido, todas as áreas, todas, todas as áreas são do interesse do Senhor. Podemos ver isto nos evangelhos. Que o Senhor se importava com a alma delas pregando a palavra genomina. E o Senhor se importava com o estômago delas dizendo elas vão fazer uma viagem em três dias, eu não quero que elas vão com fome. O Senhor se importava com o corpo dela, por isso o curava, tirava a febre, tirava a doença. Aquela mulher encurvada que ninguém se importava, a religião não fazia nada. O Senhor diz não convém que eu liberte essa filha de Abraão que está presa a Satanás. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso. Um Deus que olha todas as carencias do homem desde a queda e que tem resposta, solução, milagre. Queremos te adorar, Senhor. Queremos ser como Bartimeu que após a cura não se afasta de ti e não volta para o mundanismo, para os ídolos, mas segue o Senhor pelo caminho. Aqueles dez leprosos, nove foram curados e voltou para o seu mundanismo, mas um deles se voltou e te adorou. Te adorar, Senhor, é isto. Fomos feitos para te adorar. Tua palavra diz em Isaías 43, 21 que o Senhor nos fez para te adorar. E quando nós colocamos o holofote da graça, no teu trono e te adoramos, sabemos que o Senhor já está agindo e que o Senhor é maior do que tudo que estamos enfrentando e o Senhor nos faz capazes. E o Senhor vitamina a nossa fé, esclarece a nossa fé. Quando estamos te adorando, estamos agindo com sabedoria celestial, pois lá no céu todos te adoram, anjos, arcanjos, querubins, e lá não há falta de nada. Nessa atmosfera de adoração se libera uma unção que despedaça todo o jogo. Pai querido, como é maravilhoso ter um Deus tão bom, tão fiel, tão amigo, que enviou o Senhor Jesus para nos perdoar, salvar, curar, libertar, santificar, prosperar. Deus, nós queremos neste momento celebrar a grande vitória de Jesus na cruz do Calvário, sabendo que a tua unção está fluindo através da nossa oração. A unção que despedaça todo o jugo, a virtude que tirou Jesus do túmulo, está fluindo através da igreja, como diz Efésios 3.10. E essa virtude ela dá conta, Pai. Por onde ela passa, ela despedaça todo o jugo. Nada que é do diabo ficará, nenhuma treva. Nenhuma obra das trevas. Nada há de ser poupado. Não somos como Saul que poupou o melhor de Amaleque. Não somos como Adão que deixou o diabo governar o território que o Senhor deu para ele cuidar. Somos como Samá que guerreiam e retomam o território que está para ser invadido. É maravilhoso ver, Pai, o bom combate da fé. É ver pessoas que têm entendimento de que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é território celestial. Como embaixadores celestiais, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo e não estamos sujeitos ao príncipe deste mundo. Nós sabemos que estamos aqui para abrir os olhos daqueles que são em trevas e convertê-los à luz do teu evangelho, ao arrependimento, ao amor por ti e pelas pessoas. Como diz a tua palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, toda a sua alma e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma ginástica espiritual tremenda, Pai. Isto é se colocar em boa forma, exercitar-se na adoração e na piedade, na compaixão, exercitar-se na comunhão contigo, Pai. Isto é realmente avançar, isto é realmente saúde espiritual. Pai querido, sabemos que o Senhor está agora fluindo através dessas palavras inspiradas pelo Senhor. Essas palavras que são uma oração que vem do teu coração. E agora eu me uno a essa pessoa que está orando comigo. Como diz Mateus 18, 18 e 19, que dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa será concedido pelo Pai que está no céu. Eu quero concordar, Pai, que toda a sua boa, perfeita, agradável vontade esteja agora se manifestando na vida dessa pessoa e que ela se volte a ti em adoração, não ansiosa, não preocupada como Marta. Não, a tua palavra diz não adeis ansiosa por coisa alguma, mas se voltando a ti dizendo o meu socorro vem do Senhor. Certamente ele fez provisão na cruz do Calvário. Tudo que eu vou passar foi incluído na cruz do Calvário. Tudo que eu vou passar ele já resolveu para mim na cruz do Calvário. Por isso eu vou adorá-lo e vou servi-lo com humildade. Eu vou adorá-lo sem cessar porque certamente ele está envolvido em todas as áreas que eu estou passando. Eu não estou passando sozinho, o Senhor está comigo e porque o Senhor está comigo nenhum gigante poderá me derrotar, me derrubar, mas os meus ganhos serão consagrados ao Senhor. Pai querido, sabemos que nesta hora enquanto estamos orando, o Senhor está agindo na alma, produzindo santificação. O Senhor está agindo nas finanças, na saúde, na família, libertando os familiares da idolatria, do vício, da contenda e trazendo neles o desejo de se voltarem a Ti. Pai querido, Deus da provisão, como diz a Tua Palavra lá em Isaías 11, os sete Espíritos de Deus, sabemos que agora mesmo o Senhor é o Deus que nos aconselha e nos dá mensagens inspiradas, direcionadas pelo Senhor através da meditação na Palavra. É o Senhor que sara o nosso corpo, a nossa alma, que refrigera a nossa alma. É o Senhor que provê todas as coisas e nada falta, mas sobra doze cestos cheios para a generosidade, como diz 2 Coríntios 9,7. O Senhor é Jeová chamar o Deus que está presente em nós para nos santificar, para nos levar à maturidade e à semelhança com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Jeová Shalom é aquele que faz do nosso lar um pedacinho dos céus, como diz lá em Atos 16,31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Agora mesmo o Senhor está enviando os seus anjos à tua graça para cada parente, para cada familiar, para cada amigo querido que estamos intercedendo. O Senhor é Jeová e sim a nossa bandeira que protege o nosso território e que amplia o nosso território. É o Senhor que faz que aquele que está dando fruto venha dar mais fruto ainda. É o Senhor que nos adeça as nossas mãos para ganhar vidas para o Senhor. A tua palavra diz em Provérbios 11,30 que sábio é aquele que ganha vidas para a eternidade e Jeová e sim é aquele que nos ajuda a atrair multidões para Cristo. Atrair não membros de igreja, não busca financeira ou fama, mas gerar discípulos, pessoas que vão largar o mundanismo, a carnalidade, gradativamente. Pois eu sei que as pessoas vão se apegando do Senhor e gradativamente vão se desapegando daquilo que elas estavam acostumadas. É um processo de menino na fé até maduro na fé. Existe um processo e o Senhor perdoa e o Senhor purifica vez após vez com paciência e com misericórdia. Claro que não queremos brincar com o pecado, mas necessitamos da tua graça, necessitamos do teu perdão. E o Senhor é Jeová de Sidiqueno, a nossa justiça. Não fazemos justiça nem vingança. Nós perdoamos nossos inimigos. É o Senhor que convence os nossos inimigos que nós somos inocentes, que somos santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. É o Senhor que convence aquele que nos persegue, que nos maltrata, que nos fere, de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como o Senhor fez com Paulo lá naquela prisão em Atos 16, onde o carcereiro e toda a sua família se converteram e ali se começou uma igreja em Filipos. Assim o Senhor está operando agora em nome de Jesus, Pai. Ex½ Amor